O que você me pedir em 3 segundos eu compro pra você? Moletão, da Bale Rain. Qual que é teu nome? Pedro José. Você tem quantos anos? 17. E qual que é teu sonho? Ser um biomédico muito famoso. Biomédico muito famoso. Ó, famoso eu sei que você vai ser agora, hein? Mas vai ser um biomédico também. Vamos lá então pegar o moletom. Você tá estudando? Tô. Que ano que você tá? Tô no terceiro ano. Gostou desse? Então é dele. É da hora, né? Só o moletom, você quer mais alguma coisa? Só o moletom. E aí, leva uma calça também? É sempre bom, né? Calça. Então bora levar uma calça também. Tem muita gente que assiste os meus vídeos e não me segue. Já segue aí, cara. Segue pra fortalecer essa página e a gente poder realizar milhares de sonhos. Segue a olhada da bondade. Olha lá. Gostou dessa? Eu falo que nós somos alma gêmeas. A gente nasceu uma ou outra. Que lindo. Sempre vamos estar juntos. Vamos ver. Tá na mão o presente? É, tenho mais bondade no coração. Tem muitas pessoas que não tem mais bondade no coração. Eu posso ver você, far e wide, across the ocean, above the clouds. É, tenho mais bondade no coração. Eu posso ver você, far e wide, across the ocean. É, tenho mais bondade no coração.